De volta com o Bande Cidade em transmissão simultânea também pela fanpage da TV Bande Vale no Facebook. Agora informações das estradas. Até sexta-feira o motorista que utiliza a Via Dutra deve ficar atento no acesso a Pindamonhangaba. As obras de instalação de um pórtico acontecem na altura do quilômetro 99 e em alguns momentos o trânsito vai ficar bloqueado. Os trabalhos acontecem entre meio-dia e quatro da tarde e o trecho está sinalizado. Mas a orientação é que o motorista busque rotas alternativas. Um incêndio de grandes proporções em uma área de mata no litoral norte mobilizou os bombeiros e a defesa civil por quase oito horas neste domingo em São Sebastião. As chamas alcançaram 120 hectares e graças ao trabalho das equipes não atingiram a 20 casas na região próxima das praias de São Francisco e Pontal da Olaria. A causa das chamas será investigada. E depois de um fim de semana de muito sol e calor, amanhã tem previsão de chuva e as temperaturas voltam a cair na região. Confira os detalhes no mapa com o desirrebrante da Somar. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A passagem de uma frente fria pela costa paulista deve deixar a terça-feira com o tempo mais dublado. Chuva fraca, mas a qualquer hora e principalmente a temperatura vai diminuir. Amanhã, terça-feira, terá máxima de apenas 18 graus em Taubaté. A quarta também vai ser um dia frio com máxima de apenas 16 graus. Agora, a partir da quinta-feira, o tempo seca e a temperatura volta a subir. Em São José dos Campos, a terça e a quarta serão com chuva e frio. 18 graus é a máxima da terça, 17 na quarta, mas na quinta a temperatura já volta aos 25 graus. Um levantamento do 5 Watt, o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, mostra que o número de pedidos de desemprego caiu, o que pode representar um reaquecimento da economia. Nesta imobiliária em Taubaté, não houve demissões neste período de pandemia. A empresa também não recorreu ao auxílio emergencial do governo. Os cinco funcionários contratados retornaram do home office no mês passado. Mas para manter o fluxo de caixa, a empresa teve que se reinventar. Visitas online, atendimento eletrônico, videochamada com clientes. Os primeiros meses foram bem complicados, principalmente no mês de abril, chegamos até a pensar que não conseguiríamos. Mas maio foi um pouco melhor e junho já está saindo, estamos sentindo os efeitos dessas atitudes que nós tomamos. Outros setores da economia começaram a dar sinais positivos em meio a esta pandemia. Exemplo do comércio varejista, segundo o sindicato do setor, o número de pedidos do seguro-desemprego teve uma queda de 22,4% em junho, na comparação com maio. Foram 1.700 requisições em maio contra 1.320 solicitações em junho. A primeira queda registrada desde março. O levantamento mostrou ainda que a maior parte dos desempregados tinham ensino médio completo, faixa salarial de 1,5 a 3 salários mínimos e trabalhavam nos setores de comércio e serviços. O fundo do poço realmente foi abril e maio, com as coisas todas fechadas, com todo o comércio, área de serviço. A partir da abertura, em junho, você tem o comércio retomando. Então, as pessoas que poderiam ser mandadas embora, óbvio que isso aí teve uma diminuição. E os setores que continuam fechados ainda nos causam bastante preocupação, principalmente a área de restaurantes, as escolas, as academias. De janeiro a maio, segundo os números do Caged, o comércio fechou 902 vagas, sendo 146 na área de reparação de veículos, 36 nas atividades atacadistas e 720 empregos com carteira assinada perdidos no comércio varejista. Números que não foram piores por conta de empresas como esta, que conseguiram superar o momento financeiro crítico da pandemia até aqui, preservando o emprego. Com esforço e com sacrifício, nós optamos por manter todo o grupo, todo o time completo. Eu acho que nenhuma empresa sobrevive só com o proprietário, só com o dono. Os colaboradores são essenciais para esse momento. Depois do intervalo, os cuidados que os frequentadores do Parque da Cidade em São José dos Campos precisam seguir durante os passeios no local. Vamos agora para imagens ao vivo de uma das câmeras de monitoramento da rodovia dos Tamoios. Na tela, você vê a chegada a Caraguatatuba. Faz 22 graus na cidade neste momento. Hora certa para você, 7 horas e 10 minutinhos. Continue com a gente, em instantes estamos de volta.